Fala pessoal, beleza? Estou gravando aqui outro vídeo para vocês e antes de começar esse vídeo não se esqueça, inscreva-se no canal e compartilhe para todos os seus amigos. Eu fui desafiado pelo meu grande amigo Léo Leão, o Bode do canal Bode Metal, a mostrar a minha coleção de CDs nacionais, de bandas de metal nacional. O propósito desse vídeo é mostrar rápido os CDs que eu tenho, a coleção que eu tenho dessa parte de metal nacional e também mostrar bandas que pode ser que você não conheça, essas coisas, enfim. Dá uma passada no canal do Bode, o cara é especialista em heavy metal nacional, em bandas nacionais, o cara só tem CDs de bandas nacionais. Então, sem muita enrolação, tomando o cafezinho e mostrando essa coleção. Esse vídeo vai ser um vídeo mais despretensioso também e eu vou fazer um desafio para um próximo canal, então aguarde até o final do vídeo. Vou começar aqui pelo Angra, tá? Então eu tenho aqui alguns CDs do Angra. Pessoal, Angra eu vou ter algumas cópias, então aqui ó. Não vou ficar falando também o nome do álbum, não vou ficar falando da onde que é a banda, essas coisas, tá? Para vocês terem essa curiosidade de correr atrás também, tá? Então, Holy Land, para vocês. O Angra eu tenho praticamente quase tudo duplicado, né? O Holy Live. Aqui eu tenho os Freedom Call. Para vocês. Fireworks. Aqui eu tenho um Acid Rain. Rebirth. Rebirth. Tá aqui. Hunters and Prey. O Rebirth ao vivo. Tá aqui. Tem o outro. Vamos lá. Fantástico. Temple of Shadows. Também. O Aurora. O Aqua eu tenho um só. Aqui. O Secret Garden eu tenho um japonês e um Digipec normal. Nacional. E o Omni. Só para finalizar, um Digipec normal. O que acontece? Aqui é a banda tradicional já, que todo mundo já conhece. Só para mostrar realmente a questão da coleção. Vou começar agora com uma outra banda super tradicional brasileira, que eu sou simplesmente fanzaço também. Que é o Sepultura. Então, vou começar aqui, ó. Tá? Com o Morbid Visions, o Esquizofrenia. O Benito de Rames. Arise. Esse Arise é Digipec. Né? Tem duas versões. Então, Arise. O KSID. Esse aqui é um single. Tá? Esse como esse também. Roots. Besides. Muito bom. Né? São músicas de... Eles vão juntando dos EPs, essas coisas. E algumas ao vivo também. Esse Roots aqui, ele é duplo. Tá? Esse Roots aqui é duplo. Passando mais Sepultura aqui pra vocês. Tá? Infelizmente, o Sepultura, eu não tenho o Quadra ainda. Certo? Quando eu fui comprar o Quadra, na Die Hard, já tinha esgotado. Parece que voltou agora. Certo? Mas, Sepultura, eu sou muito fã da banda. Eu acho simplesmente maravilhosa a banda. A maior banda brasileira de heavy metal mundial. Sim. É o Sepultura. Não é o Angra. Apesar de gostar mais do Angra. Eu sei que é o Sepultura. Pra vocês aí. E o Machine Sigh. Certo? Sepultura, pra vocês, a minha psicografia. Ok? Vamos agora para o... Torture Squad. Muito boa essa banda. Tá? Com dois álbuns do Torture Squad. Banda mais de thrash metal. Dr. Sim. Alive. Dez anos ao vivo. Conheci o Dr. Sim através desse CD aqui. Por causa do André Massa, tem a participação dele. Tá? Massacration. Muito legal. É um metal mais zoeiro, essas coisas, mas é muito legal. Tribuse. Cara, esse cara canta demais. Você não tem noção. Você não tem noção da capacidade vocal que esse cara aqui tem. Tá? Tribuse. Aqui é o Ao Vivo. Mais tricky. Tem duas versões do Unpuzzle. Uma banda daqui da cidade de São José do Rio Preto. Simplesmente maravilhosa. Eu sou super fã dessa banda. Cara, como... Olha. Eu sou fã. Essa banda... Esse aqui é o segundo álbum deles. Tá? Esse parece o Della Vita Solari. Outra banda de Rio Preto também. Motor Drunk. Certo? Tem um hard heavy. Muito boa essa banda. Tem uma outra banda de Rio Preto também, que é o Order of Destruction. Mas deve estar aqui por baixo. Vou procurar certinho pra vocês. Virgo. Projeto do André Matos com o Sasha Pett. Eyes of Shiva. Tá aqui pra vocês. Muito boa essa banda. Infelizmente acabou. Vocalista André Ferrari. Um projeto, pessoal, que juntou várias e várias bandas. Hamlet. Tá? Muito boa esse projeto aqui. Hoje tá um pouquinho complicado de achar esse projeto. Mas é muito bacana. O Bittencourt Project. Tá aqui. Tô esperando dois. Inclusive eu fiz uma entrevista com ele falando desse projeto. Eu vou deixar aqui certinho pra vocês na descrição. Hibria. Cara, como essa banda é boa. Tenho aqui dois álbuns do Hibria. Ok? Noturno. Tenho dois álbuns. Noturno. Não tenho o terceiro. Quero comprar o terceiro. E agora vamos entrar na outra parte aqui, que também são clássicos. Ok? Que é o Viper. O Viper. Esse Viper aqui é aquele que é... Que são os dois, né? As duas capas. Os dois CDs. E um só. Já esse, não. Só os soldiers. Eu tenho agora o Xamã. O Ritual. Três. Ok? Por que você tem três duplicados de Xamã? Por que você tem duplicado do Angra? Essas coisas. Pessoal, um amigo meu acabou vendendo a coleção dele e eu acabei pegando muitas coisas. Tá bom? O Ritual Live. O Ritual Live. O Ritual Live. Tá aqui. E o Rizom. Tá? Dois também. Agora tem também o Immortal. O normal. Tem a capa azul que vem com DVD. Essa não tem. O Bode tem. O Origins. O Xamã. Agora vamos começar com o Almá. O Almá. Tá aqui, ó. O primeiro do Almá. O segundo. Certo? O Frangé de Quality. O terceiro, que pra mim é o melhor de todos. Motion. Tá aqui. Unfold. Tem a melhor música do Almá pra mim. Believer. E o Evil. Tá aqui, ó. Último álbum do Almá. Que infelizmente a banda acabou. Acabou assim, entre aspas. Bom, tá naquela, né? Vai ou não vai? O Eduardo Falaski tá numa carreira mais solo. Essas coisas. Eu tenho o Eduardo Falaski. Essa coletânea aqui. Fizeram em homenagem a ele. Cara, essa coletânea é maravilhosa. Eu espero no volume 2. Sai em CD físico. Que eu quero comprar também. O Eduardo Falaski. Moonlight. Uma das primeiras bandas do Eduardo Falaski. Símbols. Tá? Outros símbols aqui também. Junto com o Vênus. Aqui, ó. Certo? Agora eu vou pegar uma outra parte aqui. de outra banda que eu também sou fãzaço. Que eu já tô ajudando na composição do próximo CD. Vou deixar na descrição do vídeo aqui. O Apoia-se do Toata de Danã. Também fiz uma entrevista com a banda. Perfeita a banda. Tá? Folk Metal. Maravilhosa. Aqui, ó. Toata de Danã. Tingra-la-tinga-dum. O Da Galera Just Begin. Trova de Danua. O Dao. Aqui pra vocês. O Tribes. E o relançamento do primeiro álbum que eles fizeram. Tá? Então, um pouquinho de Toata de Danã. Tenho dois álbuns do Hangar. Certo? Hangar é uma banda gostosa de se ouvir, cara. Mas todo CD, praticamente, os caras mudam de vocalista. Fica meio chatinho de se ouvir. Você perde um pouco da identidade ali com relação a essas coisas. Mas, enfim. Aqui ele sabe o que ele tá fazendo. Uma das bandas que eu acho maravilhosa brasileira. Tá no meu top 3 de heavy metal brasileiro. Aquária. Lux Eterna e Shambhala. Tá aqui pra vocês. Os dois. Tá? André Matos. André Matos. Time To Be Free. O primeiro álbum solo do André. O Mentalize. E o The Turn The Lights. Tá aqui pra vocês. E de brinde vem o The Out of Fate também. Que é daquele que é... Eu tenho dois dele, né? Mostrei um da outra vez. Então mostrando esse agora também. Tá acabando. Tá acabando. Proveito que pra vocês tá acabando. Tem a última pilha aqui pra mostrar pra vocês. Lembrando que daqui a pouco eu vou desafiar uma outra pessoa. Um outro canal também. Pra mostrar apenas os CDs da coleção de heavy metal nacional. Ok? Tenho aqui o Corzus. Três álbuns do Corzus. Excelentíssima banda também, cara. Eu gosto muito dessa banda. Conheci através desse aqui, claro. Com as André Matos, que faz a participação. Essas coisas. Depois você acaba conhecendo novas bandas. Né? Eu coloquei esse CD aqui que eu vou mostrar agora pra vocês. Nessa lista. Mas eu quero colocar ele na outra lista também. Até porque eu quero fazer uma lista separada. Eu tenho muita coisa. Oficina G3. Eu tenho Resgate. Fruto Sagrado. Várias e várias coisas também. Que entra nesse contexto mais cristão. Né? De letras e temática cristã. Eu tô falando do Eterna. Tá? Banda maravilhosa de heavy metal, né? Um hard rock, heavy metal. Com influências muito da igreja católica. Cara, que banda perfeita. Muito boa. Tá? Uma banda hard e heavy. Baranga. Muito boa também. Enquanto é em português, as letras. Golpe de Estado. Isso aqui é clássico. Segundo álbum do Golpe de Estado aqui. Parece o do Pantera, né? Tá aqui. Parece o Led Zeppelin também. Patrulha do Espaço. Muito boa. Quero comprar a discografia completa do Patrulha do Espaço. É difícil de achar. Procuro, mas não acho. O Order of Destruction, que eu falei pra vocês, né? Banda aqui da cidade de São José do Rio Preto também. Thresh metal. Meninada. Toca que olha. Loucura, loucura, loucura. Delph. Cara, esse Delph aqui é engraçado. É engraçado falar sobre ele que o vocalista é o Pastore, tá? O vocalista, o Mário Pastore. Que fez aquele projeto ali do Hamlet, se não me engano. Os dois primeiros álbuns, o segundo e o terceiro, se não me engano, do Wizards, tá? Do Christian Passos. Isso aqui é clássico. Isso aqui é clássico do heavy metal nacional, tá? Saudade aí, Dark Avenger. Tá aqui pra vocês. Infelizmente aí o vocalista veio a falecer, né? O Mário Linhares. Mas tá aqui, ó. Dark Avenger. Uma banda de vocal feminino que, infelizmente, acabou. Talion. Tá aqui. Certo, Talion. Essa banda aqui chama Totem. É uma banda do Renato Tribuse. Uma banda antiga já do Renato Tribuse. Acabei pegando ela aqui porque eu achei super interessante o vocal dele. É maravilhoso. Lembra muito Bruce Dixon no Iron Maiden. Armada. Cara, que banda fantástica essa banda. Que banda maravilhosa essa banda aqui, tá? Tem uma música chamada Pai Homem e Chamas, cantada em português. Que é simplesmente perfeita a música. Dragon Hurt. O nosso Grave Jigger brasileiro tá aqui. Muito boa essa banda, cara. Eu procuro outras músicas também, outros álbuns dessa banda. É um pouco complicado de achar também, tá? O Tierra Mística. Tá aqui pra vocês. Tierra Mística. Certo. Se não me engano, o Ricardo Confessori fez algumas participações. Ou tava na banda. Enfim, não lembro agora. Trimurt. Muito boa essa banda. Me surpreendeu. Uma banda do Nordeste brasileiro. Pernambuco, mais especificamente. Aqui pra vocês. Kiko Loureiro Solo. Tá aqui. E Soul Spell. Eu tenho um álbum só do projeto Soul Spell. Isso aqui é um pouco do que eu tenho em relação a heavy metal nacional, tá, pessoal? Claro que muitas coisas eu não coloquei que às vezes é uma participação. Ou, por exemplo, eu vou dar o exemplo do Sinfonia do André Matos com outras pessoas. Eu tenho ele. Mas não coloquei como especificamente brasileiro. Essas coisas. Claro, tem outros músicos aqui no meio também. Essas coisas. Enfim, só pra vocês entenderem mais ou menos a situação aí, tá? Agora eu quero desafiar quem? Vou desafiar meu grande amigo Ricardo Selling, lá da Collector's Room. Ele mostrar apenas os álbuns de heavy metal nacional. Só aqueles que ele acha interessante indicar bandas, mostrar bandas novas pra vocês também. Ok? Espero que você tenha gostado desse vídeo e um pouquinho da minha coleção. Quero fazer uma parte depois separada com relação a bandas nacionais, com o Direito do Havaí, enfim, essas coisas, né? Pra Lama do Sucesso, Barão Vermelho, que eu também tenho algumas coisas aqui na minha coleção. Ok? Não se esqueça, inscreva-se no canal, compartilhe pra todos os seus amigos. Inscreva-se também no canal do Bode, tá? Excelente o vídeo que ele fez. E também inscreva-se no canal da Collector's Room pra você não perder nenhum vídeo posterior também. Ok? Eu vou ficando por aqui, pessoal. Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Tchau.